Fala pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo aqui de Fallout 76 pra mostrar pra vocês um farm de grampos no game. Uma localidade que a gente pode estar farmando os grampos é aqui na cabana isolada, próximo aqui ao Vault 76, o Refuge 76. Então tem essa cabana isolada, então a gente nasce aqui e vamos até a cabana. Aqui na cabana isolada tem essa mala e dentro vai ter grampo de cabelo. Então a gente pega esses grampos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar de servidor e retornar essa área aqui pra pegar mais grampos. Então a gente aperta touchpad, vamos L1 pra menu e vamos em sair, vamos trocar de servidor e retornar essa mesma área. Vamos entrar novamente no game. Então pessoal, a gente trocou de servidor, retornou aqui na área da cabana isolada, próximo ao Refuge 76 e vamos novamente lá na casa pegar os grampos de cabelo. Então aqui dentro dessa mala vai ter novamente dois grampos de cabelo. Então pessoal, a dica é essa, né, de como a gente tá farmando grampos de cabelo no jogo Fallout 76. É uma dica rápida, é fácil de tá fazendo, basta a gente ficar vindo nessa área, sair, trocar de servidor, retornar aqui, pegar novamente os grampos de cabelo. Então se curtiu, deixa o like, considere se inscrever no canal, até a próxima, valeu!